Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a vereadora. Nosso amigo Tuquinha, que nos acompanha ali sentadinho. Me traz nessa tribuna hoje, Gat, com alegria, dizer que comecemos mais uma obra em São Marcos. Uma obra que esse vereador correu atrás, conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Carlos Chiodino de 2 milhões. E mais uma obra que começa, São Maneca, no interior. A gente fica grátis ao deputado Carlos Chiodino, ao prefeito Salmi, porque sem ele nada disso também ia acontecer. E não é só isso, Luiz. Eu estava acompanhando aqui as falações do vereador Douglas, do vereador Manequinha, do vereador Israel. O que a gente percebe é que está saindo obra em todo o município. É ponto lá na Tijuquinha, é ponto no Esfundo, é obra lá no interior. Então, a gente está vendo obra, Manequinha, por toda a cidade de Bigoçu. Sem falar da saúde que está fazendo obra, que a educação que está fazendo obra, são, acho, 16 a 17 colégios reformados, gato. Então, eu sei que falta muito para essa gestão, falta muito, sim. Porque a gente trabalha e trabalha e não consegue fazer nem 10% do que a gente queria. Agora, imagina o prefeito. Então, pode ter certeza de uma coisa. A Bigoçu que nós tínhamos e a Bigoçu que nós temos já tem uma grande diferença. E tenho certeza que o prefeito de São Marcos vai melhorar muito mais, tanto na saúde como na educação e tanto na infraestrutura. Ô, Lucas, a obra de São Marcos é uma obra esperada por toda a vida por aqueles moradores. Não é a 30, a 40, a 50. Tem gente que nasceu em São Marcos e vai morrer em São Marcos, esperou por essa obra e morreu. E tem uns que, graças a Deus, agora vão ver essa obra. Vivo, se Deus quiser. Comecei a parte, vereador. O vereador Doutor, vai lá para você. Como eu já... Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Doutor, por que você desse momento. Vereador Sani, realmente estão acontecendo inúmeras obras. Temos que, sim, padronizar e achar algumas formas de fiscalizá-las, porque é uma grande quantidade de obras. E, como o senhor disse, tem... Tem gente que nunca tinha morrido antes morrendo. O senhor foi incrível nesse momento. Mas, assim, obras que as pessoas nem imaginavam que aconteceriam. Parabéns aí pelo avanço que está acontecendo no interior, no norte do município, na Sorocaba. O governo... Acho que nunca teve um governo... Acho que nunca teve um governo que olhou tanto pelo interior. Fala, Douglas. Obrigado, vereador Sandro, pela parte. Sem dúvida nenhuma, a comunidade de São Marcos é merecedora dessa pavimentação. Não podemos deixar de agradecer ao deputado Carlos Chodini, a qual fez um empenho para resolver essa situação. O prefeito Salmi, o vice-prefeito Alexandre e o vereador Sandro. Também não podemos deixar de agradecer aqui o deputado estadual, o Gerri, a qual nos trouxe também já emendas aqui ao município. Mas também aqui quero deixar a toda a comunidade de São Marcos, a comunidade de Três Riachos, o vereador Sandro, o seu empenho como vereador ter lutado e trazido aquela obra para a comunidade de São Marcos. Parabéns, vereador Sandro, pelo seu trabalho, sua dedicação. E conte com essa casa legislativa. Um abraço. Obrigado. Fala, senhor Manuel. Eu quero agradecer ao vereador Sandro. Eu já não posso... Eu já não posso falar igual você e falo. para o Manequinha, o Douglas. Eu nada tenho a agradecer ao nosso governo. Nada tenho a agradecer ao nosso governo sobre Janaína, fundo, para João Rosa e Bom Viver. Então, eu fico triste. Eu fico contente de vocês agradecerem. E eu fico triste de não poder agradecer. Muito obrigado. Certo, senhor Maneca. Senhor Maneca, eu ainda tenho certeza que eu ainda vou inaugurar uma grande obra no Bom Viver com o senhor. Certeza absoluta que é o campo de futebol do Bom Viver. Uma obra que o senhor tanto fala e tanto espera. E nessa gestão salmi, nós ainda vamos ter orgulho de inaugurar essa obra. Quando eu falei que morreu, o senhor Geraldo, que faleceu hoje no fundo, é um senhor que nasceu em São Marcos e não teve a oportunidade de passar por cima do asfalto de São Marcos. Mas tenho certeza que muitos outros vão passar, São Maneca. Então, quando a gente anda por um município de Biguassu hoje, a gente já consegue ver uma diferença, meu amigo Chimia, do município de antes e de hoje. Claro, tem muitas coisas erradas, muita coisa para fiscalizar, para cobrar, mas muito foi feito. Muito mais do que se imagina. A gente que anda por toda Biguassu hoje não consegue ver a diferença do antes e do agora. Obrigado aí por tudo aí. Por hoje era isso, meu amigo presidente.